Imagina, porra, a gente acaba de começar a tocar na Green Valley, tipo, o sonho da vida, assim, velho. E depois de tocar lá, muita porta abriu, tá ligado? Tipo, a gente conseguiu muita gig aqui no sul, até aqui no Paraná, tipo, o Park Art rolou um pouco depois, a gente já tava conversando, mas com certeza ajuda, né? O Park Art é importante na nossa vida, porque a gente fez esse rolê todo com esse cara pra lançar na gravadora dele, né? Porque na época era o maior hype que tinha lançar lá, porra, 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 gravadora de Lost, tá ligado? Lost, maior hit da história. Então, a gente fez todo esse corre pra lançar na gravadora, tá ligado? Aí lançamos a Rock U lá. A gente lançou um álbum, a Rock U, e a gente fez um VA de brasileiro, chamava Brazilian D, que era, tipo, um álbum brasileiro gangsta, como a galera, velho. Tipo, rolou o Boni, Dash Groove, On Boss, mano, uma galera, assim. Foi pesado na época o álbum, tipo, por conta desse grau aí, de chamar o cara. Vocês nem estavam em agência nessa época, então? Não, a gente tinha a nossa agência. A gente trampou muito tempo na Gemáfia, a Gemáfia... Não, mas a Gemáfia era de vocês ou não? Não, a gente trampou, é, a gente trabalhou junto, tem o dono que é o Ricardo, mas a gente trampou junto, assim, tipo, braço direito muito tempo na gravadora, nos eventos também, que a gente fazia a festa, tá ligado? A gente fez a tour nos Estados Unidos também, por conta da Gemáfia, e a gente seguiu nessa linha, tá ligado? É, e a agência daí a gente já, tipo, foi uma outra parte da Gemáfia, que daí era eu, o Leco, o Matheus, a Jana e o Ricardinho. Aí teve o Vini, teve o Slow Motion, a nossa agência, a gente cuidou de uma galera. E foi bom pra nós, porque você meio que aprende a fazer 360 do seu negócio, né? Desde você ligar pro cara fechar o show, fazer a logística... Primeiro show do Vini, a gente arrumou no Parque Arte, velho, o cara nunca tinha tocado, ele tocou pra quatro... Foi um showcase da Gemáfia. Moleque destruiu, era disso que eu ia falar, porque foi o dia que o Rock Q ficou em primeiro no Beachwalk. Showcase com o Pimp Shink, o Pimp Shink fez o nosso showcase da Gemáfia. E eu lembro que a gente tava lá no camarim e bateu o número um, tipo, seis da manhã. Aí tava todo mundo loucão lá comemorando, por isso que eu lembro muito do Parque Arte. Mano, e Curitiba foi muito importante pra gente também, velho. Aí tava todo mundo com o celular assim, pra ver aí, pum, bateu o primeiro, puta, foi mó festa. Essa festa, eu não sabia que vocês eram envolvidos na Gemáfia também, mas eu cheguei a ir nessa festa, eu acho, não lembro agora. Que eles alugaram um carro, pá, mano, fizeram uma decoração foda, a gente trampou lá bastante tempo. Foi lá atrás ou foi ali no Globo mesmo? Não, foi no Globo. Foi no Globo. Foi uma lotadaça, lotadaça. Só que vocês... A vez 30 é que a gente tava lá. O Martin volta como a máfia, coisa assim, né? É, foi, 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 foi. Era o tema, era bem máfia mesmo, assim. Que era o tema da... A gravadora ainda existe, tá ligado? O Ricardo é nosso sócio hoje em dia, na Mostaque Crio. A gente acabou saindo da Gemáfia pra fazer o nosso trampo, tá ligado? Mas a gente trabalha junto. Mandaremos. Então, qual gravadora... Com quem que vocês estão hoje? A gente tá com o Jonathan Posso. Ah, mas o Jonathan... Nossa, o mito, né? Um beijo, Joninha. Um salve. Amo você, maravilhoso. Foi ele que... Foi ele que proporcionou... Foi ele que proporcionou. Porque a gente fala com tanta gente que a gente esquece. E olha o que é engraçado. O Jonathan foi um dos nossos primeiros empresários no começo da carreira, velho. Ele cuidou da gente em 2015. E a gente voltou a trabalhar no passado, tá ligado? Ele sempre foi um cara que a gente gostou muito. Ele sempre se deu muito bem, tá ligado? Um cara que a gente confia. Ele entende a nossa vibe. A gente entende a dele. E ele vende muito bem. O cara é foda. Fiz a propaganda mesmo. A gente só não levou junto o Joninha na época. Porque como a 8 Beats tinha separado entre o Pierre e o Jonathan... O Pierre pediu só pra ficar com a gente. Pro Jonathan ficar com os outros artistas. E a gente ficou meio assim. Pô, já que o cara pediu. Os caras negociaram entre eles. Também não vamos tesourar, né? Sim. E nossa cabeça foi... Vamos ficar com o Pierre só porque ele vai focar só na gente. Tipo, não vai ter outras pessoas pra vender. Vai ser exclusivo. Então isso foi bom também. Foi uma sábio escolha. Mas agora que a gente pôde voltar com o Joninha, tá sendo muito bom. E a gente pôde voltar com o Joninha.